Olá! Então vamos lá ao relato de parto que vocês me pediram muito pra fazer. Lá pelo Instagram, vocês me mandam mensagem todos os dias, diz o relato de parto, como é que você vai gravar, porque já paria seis meses, né? Mas estamos aqui. E aqui pelo YouTube vocês também comentaram muito que queriam saber, né? O desfecho da história da gravidez, né? Porque eu apareci aqui todos os meses da gravidez no diário de gravidez, né? Contando todos os detalhes pra vocês. Apareci a última vez no diário de gravidez do oitavo mês, que eu já não lembro o que eu falei. Eu não aguento mais estar grávida. Sei que eu não vou ficar 50 dias em trabalho de parto. Get out, get out! Lisa, calma, você precisa resolver o meu problema antes. O meu biscoito de cupuaçu. Diabetes estacional. Peraí que eu tomei um chute. Quem vai me avisar que eu tô entrando em trabalho de parto? E o nono mês, pra mim, foi um grande blur. A ideia do Rafael era ainda vir com o diário nove. E depois um relato de parto. Mas eu falei pra ele, cara, eu não lembro do nono mês. Pra mim, o nono mês se resume a muito calor, muito cansaço e muita dor. Eu parei de trabalhar com as consultorias comportamentais no dia 18 de dezembro. Já tava muito difícil. As duas últimas semanas, assim, eu achei que eu não ia aguentar, que eu ia cancelar antes. Mas eu fui até o final. E depois disso, o nosso plano era gravar o máximo de vídeos possíveis. Adiantar várias coisas pra deixar o canal preenchido de vídeos. Pros três primeiros meses, né? Da Dora, né? Pra gente... Que a gente queria tá bem concentrado nela. Mas ter esses vídeos aí gravados pra ir liberando. Mas o que que aconteceu? A gente tava muito cansado. Eu exausto, né? No final da gestação. E o Rafael também tava muito cansado, porque a gente não parou, né? Durante a gestação toda, a gente reformou o nosso quarto e a sala. E a gente que fez. Foi muito cansativo, exigiu muito da gente. E aí, chegou no final, a gente já tava assim... Cara, não tenho mais energia pra fazer nada. Então, as duas últimas semanas de gravidez, a gente passou sem fazer nada. A gente descansou. A gente colocou em prática aquele conselho que é durma enquanto você pode. A gente ia dormir... E dormia, né? Porque eu já tava numa fase que tava muito difícil de dormir. Porque eu não tinha posição. Teve algumas noites que eu tinha que dormir meio sentada e tal. A barriga tava muito pesada. Eu não tinha muito mais posição de ficar. Dora se incomodava com qualquer posição que eu deitava. Então, se eu deitava pra um lado, ela me chutava a costela. Se eu deitava pro outro, ela chutava a costela. Se eu deitasse de barriga pra cima, eu ficava sem ar, né? Porque o peso dela me sufocava. Era um pouco difícil, assim, de relaxar, né? Mas o que eu conseguia dormir, eu dormi. E a gente ficou mesmo sem fazer nada. A gente ficou assistindo série, né? A gente tava assistindo Friends. E basicamente foi isso. Aí, entramos naquele bolão, né? De quando que seria que Dora ia vir. Tava todo mundo achando que ela ia nascer no Natal. Todo mundo tava apostando que eu ia entrar em trabalho de parto de 24. Mas passamos o Natal ainda grávidos. Eu consegui comer bastante. Eu tava com desejo de comer rabanada desde o início da gestação. E aí, Dora me deixou realizar esse desejo de comer muita rabanada. E ficamos esperando. E aí, chegou o ano novo. E nada de Dona Dora vir. Mas eu já estava desde o Natal... Desde antes do Natal, na verdade. Com contrações de treinamento. Que são contrações leves, que não são dolorosas. Mas que a barriga fica muito dura. E o nome já diz. É uma contração de treinamento. Pra começar a dilatar o colo do útero. Então, isso vai acontecendo aí dias. Às vezes semanas antes do parto. Até o negócio engrenar de verdade. E eu já vinha sentindo isso já. Desde... Eu lembro que no dia de Natal, eu tava sentindo muito, né? Tava com a barriga muito dura. Eu já tava com aquele... Caraca, eu acho que vai ser hoje ou amanhã. Acho que eu vou ter que ir pro hospital. E não rolou. Chegou dia 31. Nós ficamos em casa. Fizemos nosso jantar aqui e tal. Não sei o que. Jantamos bem na hora da virada, né? E aí, logo depois que a gente terminou de jantar. Eu lembro que eu sentei aqui no sofá com ela. Com ela, né? Óbvio que eu tava... E aí, eu falei assim. Pronto, filha. 2020 acabou. Agora você pode vir. E aí, eu acho que ela me ouviu. Acho que ela levou a sério. Ah, então tá bom. Felizão novo, pessoal. Felizão. Eu pensei que você ia falar alguma coisa do menino. Felizão novo. É, passamos o ano novo comendo. Comendo. Né? Simbolizando muita fartura, entendeu? É. Muitas... São coisas boas. São coisas boas. São me medo, mas acho que a gente vai dormir. Normalmente a gente estaria... Uá, festa. Nossa, a hora eu tô louca já na piscina. Na piscina, essas coisas assim, mas... Mas agora eu quero o meu ar-condicionado. Acho que a gente vai assistir alguma coisinha, né? Pode ser, pode ser. E vai ficar de boaça. Tadinho, descansando. Pode vir, minha filha. Pode vir, Dória, tá? Agora pode vir. Só vir. Já tá em 2021. Só vem. Só descer. Só escorregar. Uh! A gente resolveu assistir um filme. Aí ficamos umas duas horas pra escolher o filme que a gente ia assistir. E aí a gente foi assistir o filme. E aí quando deu umas quatro e pouca da manhã, a gente tava assistindo esse filme. E eu senti a primeira contração. Pra mim, assim, a memória dessa primeira contração é muito forte. Porque eu sempre ficava na dúvida. Como que eu vou saber que o trabalho de parto começou? Que é uma contração. A única resposta que me dão era, você vai saber. Quando for uma contração de verdade, você vai saber. E é exatamente isso. Quando rolou eu, isso foi uma contração. E aí eu marquei a hora. Já mandei mensagem pra minha doula, pra minha médica. E ficamos tranquilos porque aquilo era só o início, né? Sendo o meu primeiro parto, tanto a médica quanto a doula, tudo que eu li sobre, dizia que o parto ia ser um pouco mais devagar, né? Que poderia durar dias aí e tal. Até chegar mesmo no momento lá dos pulsivos. Então a gente ficou bem tranquilo. A indicação que me deram, né, depois de iniciar essas contrações é vai descansar, dorme, toma um banho quente pra dar uma relaxada. Você precisa estar descansada porque o trabalho de parto exige muito fisicamente. E você precisa descansar. Mas é um pouco difícil, assim, você descansar, né, sabendo que o trabalho de parto começou e as contrações já estavam sendo um pouco dolorosas, assim. Não tava doendo, mas já não era igual a contração de treinamento, que era só uma pressão na barriga, tipo, a barriga ficando dura. E era só aquela sensação. Já vinha uma dorzinha ali. A mesa começou a ter contrações. Tá tendo agora? Tá tendo agora ou passou? Passou. Como é que tá? Tá difícil? Nossa, tá tendo mais tarde. Mas ainda tá bem espaçada, sem frequência, né? Não. Vai demorar um pouquinho. Deixa eu descansar um outro e outro. Tenta dormir. É difícil. Enquanto isso, eu vou trabalhar mais um pouquinho. E vai ser descansar. Tá bom? Massagem. Eu tentei dormir, não consegui muito, né? Fiquei meio, me acordar meio dormindo ali. Tomei vários banhos durante o dia. Banho quente, deixei água quente cair nas costas. E sempre em contato com a médica e com a doula. E foi passando o dia 1º de janeiro. Consegui comer normal, tudo ótimo. E aí, a minha memória já vai ficando meio esquisita. Porque aí eu lembro que era 8 horas da noite e a gente jantou. E aí eu lembro de eu estar comendo aqui. De eu estar sentadinha comendo. E eu lembro da Raquel, que é a minha doula, falando que... Não, enquanto você estiver bem, conversando, comendo, tá tudo ótimo. A gente tá longe ainda, tá tudo tranquilo. E aí eu sentei ali, comi. Durante a refeição, eu senti algumas contrações muito fortes. Que eu tive que parar ali, dar uma... Ui, uma respirada. Mas beleza. Voltei pro quarto. E aí a dor começou a ficar muito forte. Aí eu falei com a Raquel. E aí ela me passou um exercício pra fazer com a bola, né? Aquela bola suíça de pilates que eu tinha. Me mandou um vídeo, né? Faz assim, essa posição. E esse movimento que vai aliviar um pouco as contrações. E vai ajudar também o seu quadril a ir pro lugar ali, né? Ajudar a dilatação do colo do útero. E o bebê a descer mais e encaixar, né? Pra ver se engrenava aquilo. E aí, o negócio foi tira e queda. Que eu fui pro chão, fiz esse movimento. E o Rafael tava assim. Ainda vai demorar, talvez, né? Dia 3 ela nasce. A gente tava no dia 1º de janeiro. Aí eu lembro que ele falou assim. Vou editar uns vídeos. Vou aproveitar pra dar uma adiantada no negócio. E aí eu tô lá na bola ali no chão. Não sei o quê. Comecei a sentir uma vontade de fazer xixi. Levantei com muita dificuldade. Fui pro banheiro. Quando eu sentei no vaso, saiu o tampão. E aí começamos a entrar em detalhes. Do trabalho de parto que não se fala muito, né? Mas o que acontece? O colo do útero, ele durante a gravidez, ele fica fechadinho, né? E tem um tampão mucoso, que é uma gosma. Que fica ali no meio, fechando esse canal pro bebê não descer, né? E aí durante o trabalho de parto, com as contrações. O objetivo da contração é fazer com que esse colo do útero vá dilatando, vá abrindo. E aí quando isso vai acontecendo, aquela gosma que tava ali dentro, que é o tampão, ele escorre, né? Então ele desce. Realidade, gente. E aí foi o que aconteceu. No meu caso, desceu de uma vez só, ele inteirinho. Então foi bem caricato, assim. Tipo, opa, foi o tampão. E não tinha sangue, não tinha nada. Era só o tampão mucoso. E o tampão pode sair e ainda assim demorar a engrenar o trabalho de parto. Então, novamente, as duas me acalmaram. Não, Isa, tá tudo bem, não sei o quê. Toma um banho e continua fazendo os exercícios e descansa, descansa, descansa. Foi aí que eu entrei na partolândia, né? A famosa partolândia que sempre me contavam. Que é quando a mulher começa já a se desligar da realidade. Ela entra num estado ali mais selvagem. Aonde o corpo começa a responder muito instintivamente ao trabalho de parto. Então, como eu tinha estudado muito. Eu tava muito relaxada. Eu não tava com medo do parto. Eu não tava com medo de sentir dor. Eu acho que foi muito mais tranquilo pra mim, assim. Me conectar com o meu corpo. E fazer essa desconexão ali da realidade muito rápido. Eu lembro que eu tava ainda sentada na privada. Realidade. Quando o tampão desceu e tal. E aí eu comecei, as contrações começaram a ficar muito fortes. E nesse momento, o Buchecha foi pro meu colo. Vem a dúvida de vocês. Quantos gatos participaram desse trabalho de parto, né? E sim, eles participaram. E o Buchecha teve a sua primeira grande participação ali no trabalho de parto. Quando ele vai pro meu colo. E aguenta as contrações ali comigo. Enquanto eu arrancava os pés dele, coitada. E assim, aos berros. Pedi pra apagar as luzes. Porque ele já não queria mais luz na minha cara. E nisso, eu tentando ir pro chuveiro pra tomar um banho. E eu não conseguia, porque as contrações estavam muito fortes. Toda vez que eu tentava levantar, vinha uma nova contração. E aí o Rafael começou a contar as contrações. Começou a mandar pra doula. E aí começou uma dúvida ali de que... Você tá engrenando mesmo? Ou se é a gente que tava muito nervoso. E tava contando errado as contrações. E aí o Rafael resolveu filmar e mandar pra doula. E aí ela viu. É, realmente. O negócio tá pegando. Só um adendo aqui, viu? É porque uma coisa que tinham me dito. É que quando as vocalizações fossem mais guturais. É pra você ficar atento. E tem uma coisa que eu entendo de gutural. E quando eu percebi que o tom da sua vocalização mudou. Foi que eu falei com a Raquel. Ó. É, porque eu comecei a urrar, né? Eu ficava... E aí eu consegui levantar. Consegui ir pro chuveiro. Porque eu tava assim. Eu tava toda suja do tampão, né? Eu queria muito tomar um banho. Não conseguia levantar. E aí eu fui pra debaixo do chuveiro. Deixei água quente cair nas costas. Veio várias contrações. E eu comecei a sentir vontade de fazer força. E aí eu comecei a ficar meio desesperada. Eu falei. Meu Deus do céu. Essa criança vai nascer aqui. Cadê a Raquel? Cadê a Raquel que não chega? E o Rafael com o meu celular. Com o celular dele. Falando com a médica. Falando com a doula. E me filmando. Marcando as contrações. Uma confusão. Tudo no escuro. Queria que acendesse a luz. Eu comecei a falar, né? Eu tô sentindo vontade de fazer força. Só que assim. Vamos lá. Você sente uma vontade muito forte de fazer força. E o seu corpo responde como se fosse uma força pra fazer cocô. Então você faz força do buraco errado. Só que na verdade não é ali que você tem que fazer a força. Só que seu corpo tá meio confuso. O que que tá acontecendo? E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Falei. Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu consegui sair do chuveiro. Consegui vestir uma roupa. Com a ajuda do Rafael. E fui pra cama. E nisso a gente esperando a Raquel chegar aqui. Pra ver a que ponto a gente estava mesmo. Se aquilo ainda ia durar um tempo. Um dos erros clássicos aí. É ir pro hospital cedo demais. E aí dependendo da equipe que você pega. Do médico que você pega. Ele acaba tentando acelerar o trabalho de parto. E muitas vezes você acaba indo pra uma cesárea. Sem uma necessidade real. E a gente queria evitar isso ao máximo. Apesar da gente estar com a equipe. Com a nossa médica. Tudo direitinho. Mas a gente não queria ir pro hospital no desespero. Antes da hora. A doula que viria aqui pra me avaliar. Pra saber. Não, agora sim. Já estamos na fase ativa do parto. Vamos para a maternidade. E aí o negócio foi ficando muito forte. Mas pra mim, esse tempo que eu fui lá pra cama. Durou assim uma eternidade. Foram cinco minutos. Nossa, mas foram muitas contrações. Docinho estava na cama comigo. Docinho ficou desesperada. Docinho gritava junto comigo. Docinho pulou em cima de mim. Docinho me mordeu. Porque ela estava entendendo. Por que minha mãe está de quatro. Na cama. Furrando de dor. Na minha cabeça. Eu ainda não estava na fase ativa do parto. Ainda faltava muito. E já estava insuportável. E aí eu lembro que eu virei pro Rafael. E falei assim. Eu não vou conseguir sem anestesia. Eu não vou conseguir. Porque vai ficar pior do que isso. Meu Deus do céu. E aí eu já estava meio que chorando. Tipo, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí chegou a Raquel. A Raquel a gente contratou ela. Lá no início da gravidez. A gente teve vários encontros virtuais com ela. Por causa da pandemia. E tudo que seria presencial. Em tempos normais. A gente fez por videochamada. E no momento de se conhecer pessoalmente. Ela chegou no meu quarto. E me encontrou de quarto na cama. Uma urrã desesperada. Eu olhei de novo. E aí ela deu aquela olhada. Como é que foi que ela fez? Ela esperou uma contração. E falou. Bora pro hospital. Bora pro hospital. A bolsa já estava saindo. Estava fazendo força. Porque quando vinha as contrações. Eu sentia vontade de fazer força. E eu fazia força. Porque era incontrolável. E eu sentia que estava saindo o negócio. E eu falei. Meu Deus. Vai nascer aqui na minha cama. No caminho. Eu lembro que ela foi falando. Que o que estava saindo. Era a bolsa. Que estava inteira. Que não tinha estourado. E a bolsa estava saindo. Imagina. Eu saí de casa com a bolsa. No meio do caminho ali. Saí que nem uma pata choca. Sem calcinha. Dignidade zero, gente. Tive uma contração. Antes de entrar no carro. Tinha um vizinho. Aí eu. Gritando. Se virou no carro. E a sorte assim. Que era meia noite. Do dia 2. No dia 1º de janeiro. Do dia 1º pro dia 2 de janeiro. Então a rua estava vazia. Foi muito rápido. A gente chegar na maternidade. Eu lembro que eu tive. Acho que 2 ou 3 contrações. Durante o percurso. Muito forte. Meu Deus. Vou nascer no carro. Eu só queria. Chegar no hospital. Não. Chegando no hospital. Está tudo sob controle. E assim. Eu já não tinha mais. O controle das coisas. De se o Rafael estava falando. Com todo mundo. A que ponto estava a equipe. E aí eu lembro de chegar. No hospital. E me colocar. Numa cadeira de roda. E aí foram me levando. Para dentro do hospital. Assim. E eu estava muito. Aérea. E aí eu vi. A Michele. Que era a minha médica. E ela falou. Oi Isa. Está tudo bem? E aí eu. Fiquei mais tranquila. Tipo. Ah beleza. Minha médica está aqui. Está tudo ótimo. As memórias. Nessa hora. São muito esquisitas. Porque eu lembro. Que trocaram a minha roupa. No meio de um corredor. Você não estava mais comigo. Porque separaram a gente. O Rafael teve que ir para um canto. Para botar uma roupa lá. Especial. E aí me levaram para outro lugar. Para eu tirar a minha roupa. Né. E. Você sempre foi com a Raquel. É. Eu estava com a Raquel o tempo todo. Para me colocar dentro de uma salinha. Para trocar de roupa. Mas eu estava tendo uma contração. Atrás da outra. E aí a Raquel. Não. Tira aqui mesmo. Tira aqui mesmo. Eu estava no meio do corredor. Tirando a roupa. E aí colocaram aquele hobby. E aí me levaram para a sala de parto. E foi tudo muito rápido. A equipe estava super preparada. Quando eu entrei na sala de parto. A minha médica já estava lá. Pronta. Eu acalmei. Tipo. Não. Agora vai dar tudo certo. Se acontecer alguma coisa. Se sair do meu controle. Eu tenho profissionais aqui. Para me ajudar. A minha médica foi me examinar. Ela ofereceu para estourar a bolsa. Para me dar um alívio melhor ali. Porque estava aquele negócio ali. No meio do caminho. Estava um pouco desconfortável. Aí ela estourou a minha bolsa. Não sei se é a minha percepção. Das coisas. Mas parece que deu uma tranquilizada. Nas contrações. Mais espaçadas. Ou é só a minha percepção. É só a minha percepção. É só a minha percepção. Eu vou entrar na banheira. Quero tentar né. E para mim assim. A banheira serviu muito. Para eu descansar as minhas pernas. O que eu conseguia entrar na banheira. E aí eu relaxei as pernas. Boiei as pernas. A cada contração. Eu fazia muita força. Com a perna né. Que era onde. Eu concentrava ali. A força para empurrar. Então eu consegui dar uma descansada. Minhas pernas já estavam tremendo. Só que não estava. A água não estava ajudando ali. No trabalho de pato. A cabeça dela já estava saindo. Dentro da banheira. Eu lembro que a Michelle falou. Olha ela já está aqui. Bota a mão. Sente o cabelinho. Que ela nasceu bem cabeluda. Mas eu sentia. Que quando eu tinha contração. Eu fazia força. E a cabeça dela. Dava uma saídinha. E aí quando relaxava. A cabeça dela voltava. E aí eu falei. Meu Deus. Ela nunca vai sair daqui. Aí eu pedi para sair da água. E fui para a banqueta. E aí foi a melhor decisão. Porque em três contrações. Ela nasceu. Foi muito rápido depois disso. Mas eu senti assim. Que disso eu lembro muito bem. Eu fui para a banqueta. Veio uma contração muito forte. Logo depois veio outra. E foi quando eu senti o círculo de fogo. O tal círculo de fogo. Que é quando a cabeça está. Oi. Eu sou Dora. Parou a contração. E ela estava ali no meio do caminho. E eu assim. Cadê a outra contração? Vai, vai. Não vinha outra contração. E aí veio a contração. E aí ela saiu de uma vez só. E ela tinha duas circulares. Duas circulares de cordão. Então saiu a cabeça. A médica desenrolou o cordão. E aí ela veio. E veio direto para o meu colo. E foi a coisa mais surreal da minha vida. Toda dor passou. Nesse momento assim. Quando eu fiz a última força. E ela veio para o meu colo. Pum. Eu não senti mais nada. Eu só fiquei tipo. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que eu pensei. É muito surreal. Muito surreal. E eu lembro dela muito molinha. Muito quentinha. E gelatinosa. E eu tipo. Completamente sem jeito. O pediatra avaliou ela. Eu fui para a maca. Já me trouxeram ela. A gente teve a golden hour. Que é aquela primeira hora. Depois do parto. De contato pele a pele. Que é super importante para o vínculo da mãe e do bebê. Ela mamou. Eu estava muito ansiosa para amamentar. Então ela já mamou ali naquele primeiro momento. Tinha muita coisa acontecendo. Era muita gente. Eu lembro de estar conversando com as pessoas. Eu contei para os médicos da docinho comigo na cama. Que eu ajudei a docinho no trabalho de parto dela. Há sete anos atrás. E agora ela me ajudava no meu trabalho de parto. Inclusive eu fiz um texto relatando isso lá no meu Instagram. Então se você quiser ler esse texto. Que foi feito o calor do momento. Pode ler lá. Eu tive laceração. Então nesse momento. A minha médica estava cuidando ali da situação. Mas eu não senti nada. Ela fez anestesia para dar ponto e tal. Mas eu não estava sentindo nada. Porque eu estava completamente concentrada na Dora ali. Aquela coisa surreal de ter um bebê ali. De estar olhando para a carinha dela. Depois que passou aquela primeira hora. O Rafael pegou ela. E aí vestiu ela. Então ele botou a primeira roupinha dela. Que sim foi de gatinho. Ah uma coisa muito louca. O pediatra da nossa equipe. A gente não conheceu ele antes. O plano era conhecer o pediatra antes do parto. Mas acabou que aquele fim de ano. Com o Natal novo. Aquela confusão. A gente acabou deixando para lá. Confiamos na escolha da equipe. Que era a equipe da minha médica. E aí quando ele me entregou. A Dora. Depois que ele avaliou ela. E veio me entregar. Ele me entregou falando assim. Toma aqui sua 25ª gatinha. E eu buguei. Eu buguei. E aí ele falou. Ai eu te sigo. Eu assisti seu canal. Quais as probabilidades. Do pediatra. Do meu parto. Ser gateiro. Ele tem os filhos dele. Tem dois gatinhos. E assistiu os vídeos do canal. Para adaptar os gatinhos e tal. E olha só que doideira. E os miquinhos passando lá. E aí ele me entregou. Ela falando. Toma sua 25ª gatinha. Estava de roupa de gatinha. Mas aí eu voltei à realidade. Falei. Ah é verdade né. Eu estou no YouTube. E as pessoas me conhecem. E aí calhou do médico. Que estava lá assistindo o meu parto. Também assistia o meu canal. E esse momento assim. Pós-parto foi muito legal né. A gente conversando sobre. Como é que foi né. A minha fotógrafa registrando tudo ali. A gente ligou para minha avó. Ligou para minha sogra né. Para avisar que. Minha avó estava desesperada aqui em casa. Meu Deus do céu. Porque eu saí de casa um bicho. Eu saí de casa um bicho. Eu não consegui nem falar com ela direito. E aí depois de todos esses procedimentos serem feitos. A gente foi para o quarto né. E aí nunca mais dormimos. Isso aí já é o próximo capítulo. É. Isso já é o próximo capítulo. Que é o primeiro trimestre de Dora né. Como que foi isso aí. Como foi chegar em casa com ela. Deixa eu te entregar a sua gésima. Quinta gatinha. Ai meu Deus do céu. Olha só. E foi assim. Que é essa gatinha que chegou ao mundo. De um parto natural. Sem anestesia. É uma coisa que eu esqueci de falar. Em casa eu estava pedindo anestesia. Mas quando eu cheguei no hospital. Eu não falei mais em anestesia. Né. E a anestesista da equipe. Tirou fotos. Filmou. Foi ela inclusive que filmou. O meu expulsivo. Eu tenho isso gravado. Obviamente que eu não vou mostrar para ninguém. Eu pude me assistir parindo ali. Do ângulo ginecológico. Na situação. Foi a minha anestesista que fez os vídeos. Porque ela não foi solicitada. E aí no final ela até falando. Ai você nem falou nada de anestesia. Eu estava falando assim. Em casa eu estava gritando por você. Minha filha. Mas quando eu cheguei aqui. Já estava em outro mood. E fui sem anestesia. Né meu amor. Ai meu Deus. E é isso. O meu relato de amamentação. Para quem quiser. Para quem tem curiosidade sobre isso. E quer saber mais sobre isso. Eu vou gravar. E vou postar lá no IGTV. Do Instagram. Acho que não tem muito porquê. Postar aqui no YouTube. Estamos aí há seis meses. De amamentação livre demanda. Sem uso de bicos. Sem uso de fórmula. Iniciamos a introdução alimentar já. Nós estamos começando. Tem alguns dias. Vocês podem acompanhar tudo lá pelo Instagram. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Não. Quer pegar o meu... Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E nos siga nas nossas redes sociais. Porque lá tem conteúdo exclusivo. Que vocês não vão ver por aqui. Dá tchau. Tchau. Tchau!